Tô de volta com mais um dos meus maravilhosos e enigmáticos enigmas Ai ai, então preste atenção e responda se for capaz Qual dessas frutas também é chamada de ananás? A, maçã, B, abacaxi ou C, melancia, tempo A resposta certa é B, abacaxi Aliás, por causa da sua bela coroa, o abacaxi também é conhecido como o rei das frutas Assim como eu, que sou conhecida como a rainha das minhocas Ai ai, gostou do enigma de hoje? Então, até o próximo encontro Fui! Fui!